As escolas do Movimento Sem Terra, devido a gente ser uma escola autônoma, de ter uma parceria com o Estado, ser reconhecida pelo Conselho Estadual da Educação, mas a estrutura, o modo que ela se organiza, então, é a organização da pedagogia do movimento. E essa pedagogia do movimento, nós conseguimos fazer um PPP, um projeto político-pedagógico próprio para as escolas itinerantes e a escola base. O que é a escola base? A escola base é uma escola que certifica as crianças, os educandos da escola itinerante. Porque, como nós estamos em área irregular, como já diz itinerante, ela pode estar saindo daqui e indo para outros espaços. Quando ela sai na metade do ano, ou as famílias são transferidas para outros espaços, as crianças podem perder o seu ano escolar. E assim não, ela tendo uma escola base que certifica, que é uma escola dentro de um assentamento da reforma agrária, um assentamento do MST. A escola lá é estadual, então, por dentro, as crianças da escola itinerante estão matriculadas dentro da escola base, da escola Irasis Salete Estrozac, que fica no município de Rio Bonito do Iguaçu. E as crianças aqui, elas estão devidamente matriculadas como qualquer outra criança em outro espaço. Então, ela se organiza através do projeto político-pedagógico da escola itinerante, que a gente já conseguiu a aprovação desse projeto, onde a nossa escola é por formação humana, ciclos de formação humana. Então, ela se dá, e esse ciclo se dá durante três anos. A criança, o educando, fica dentro de um ciclo e vai sendo trabalhado as disciplinas, a partir da realidade daqui, para uma globalização geral. Então, eles não ficam só... Muitas vezes, a gente mesmo é criticado, dizem que a nossa escola só ensina coisas do movimento, mas não, ela é a partir daqui, criando na formação, todas as dimensões da formação humana, para formar um sujeito mais crítico, consciente, para esse novo projeto de sociedade, onde um movimento sem terra trabalha e luta por isso. A gente busca uma pedagogia crítica, também com base no marxismo, e também nós temos como referência para a escola itinerante dos temas geradores, dos temas que são trabalhados. A gente busca uma fonte do Paulo Freire, do educador do povo, daquele educador com base para a educação do campo, a educação de jovens e adultos, partindo da realidade daqui, para esse ser, buscando toda a formação humana dessa pessoa. Então, aqui nós temos agora, nesse ano, nós estamos com 160 educandos, de educação infantil até terceiro ano de ensino médio, e tem o supletivo à noite, que é a educação de jovens e adultos, é o supletivo de quinta a oitava e de ensino médio, e a alfabetização de jovens e adultos. E, então, essa escola já foi maior em 2005, 2006, nós já chegamos a ter 520 alunos educandos aqui nessa escola. Mas, com o processo que a gente diz que a escola é itinerante, então, a partir dessa escola, já se foram formados outros acampamentos, outras escolas, porque a escola vai para onde as famílias vão, por isso ela é itinerante, e agora nós estamos com esse número de educandos. também, nós temos mais uma realidade, então, está saindo daqui a quase 70 educandos que vão para uma outra escola, que é para Londrina, para um outro município, onde vão ser assentadas as famílias e as crianças irão estudar lá. A escola, ela é reconhecida pelo governo do Estado, então, os professores que vêm da rede estadual, que são os professores que dão aula de quinta a oitava série, que são 12 professores que vêm do Estado, e eles são financiados, são pagos pelo governo, são professores da rede. Os educadores que dão aula, que moram no acampamento, que dão aula aqui, que são mais 18 pessoas, 18 educadores, as educadoras que fazem alimentação, as educadoras infantis, e as educadoras de sala de aula. Também, a gente tem um convênio, através de uma cooperativa do movimento, que o Estado repassa uma verba, e daí é distribuída em forma de ajuda de custo para os educadores. Então, os educadores recebem uma ajuda de custo para se manter, não é salário. E também a gente tem os financiamentos que vêm do Estado. São pouco, pelo número de alunos, então, tem um pequeno financiamento que é para material escolar, para comprar merenda, que são as merendas perecíveis, que não vêm do Estado. Então, a gente tem um pequeno financiamento para manter isso. Mas a estrutura da escola, o local, a escola é mantida pela comunidade do movimento. Então, a gente tem as famílias que colaboram com a limpeza, com a arrumação, quando a gente faz um tirão para arrumar, para ajeitar a escola. Então, o Estado só financia essa partezinha o mínimo possível. possível. As escolas do Movimento Sem Terra, devido a gente ser uma escola autônoma, de ter uma parceria com o Estado, ser reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação, mas a estrutura, o modo que ela se organiza, então, é a organização da pedagogia do movimento. E essa pedagogia do movimento, nós conseguimos fazer um PPP, um projeto político-pedagógico próprio para as escolas itinerantes, e a escola base. O que é a escola base? A escola base é uma escola que certifica as crianças, os educandos da escola itinerante. Porque, como nós estamos em área irregular, como já diz, itinerante, ela pode estar saindo daqui e indo para outros espaços. Quando ela sai na metade do ano, ou as famílias são transferidas para outros espaços, as crianças podem perder o seu ano escolar. E assim não, ela tendo uma escola base que certifica, que é uma escola dentro de um assentamento da reforma agrária, um assentamento do MST. A escola lá é estadual, então, por dentro, as crianças da escola itinerante estão matriculadas dentro da escola base, da escola Iracissa Leto Estrozac, que fica no município de Rio Bonito do Iguaçu. E as crianças aqui, elas estão devidamente matriculadas como qualquer outra criança em outro espaço. Então, ela se organiza através do projeto político-pedagógico da escola itinerante, que a gente já conseguiu a aprovação desse projeto, onde a nossa escola é por formação humana, ciclos de formação humana. Então, ela se dá, e esse ciclo se dá durante três anos. A criança, o educando, fica dentro de um ciclo e vai sendo trabalhado as disciplinas a partir da realidade daqui para uma globalização geral. Então, eles não ficam só... Muitas vezes, a gente mesmo é criticado, dizem que a nossa escola só ensina coisas do movimento, mas não, ela a partir daqui, criando na formação, todas as dimensões da formação humana, para formar um sujeito mais crítico, consciente, para esse novo projeto de sociedade onde um movimento sem terra trabalha e luta por isso. Então, assim, no ano de 2004, começaram, então, as aulas aqui no acampamento 1º de agosto, com as crianças acampadas, feitas, então, pelos educadores do próprio acampamento, visto que muitas crianças não tinham vagas em outras escolas. E essa era trabalhada, então, a educação infantil e os primeiros anos do ensino fundamental. A partir de 2005, o Estado começou a parceria com o MST e começou, então, a designar professores para estar vindo aqui para a escola trabalhar de quinta a oitava e, consequentemente, gradativamente, o ensino médio. Em 2005, começaram-se, então, a ter todas as possibilidades de estudo para todas as faixas etárias, só não o ensino médio ainda porque ele foi gradativo. Porém, quinta a oitava já estava disponibilizado. Então, as crianças todas tinham a oportunidade de estudar dentro do acampamento sem precisar se deslocar para outras regiões. Eu comecei aqui na escola em 2007, então, a gente já viu uma evolução muito grande na questão da educação. O próprio material didático já melhorou muito, o Estado já está fornecendo também materiais, o próprio movimento já está com uma construção de materiais pedagógicos muito bons. Já evoluiu bastante a questão da educação. A própria formação dos professores e dos educadores também, ela já está evoluindo muito. Então, a escola, como um todo, ela já melhorou bastante. Saiu bastante daquele método tradicional que é visto lá na cidade. Então, aqui ele é trabalhado de uma forma diferenciada, visando você aproveitar realmente qual é a realidade do aluno. Ter como exemplo o que ele tem aqui no dia a dia, e não priorizar apenas o conteúdo. Então, aqui essa questão que a gente trabalha muito é valorizar a questão agrária, a questão do que eles têm aqui no dia a dia. Seriam mais ou menos essas questões, não só apenas conteúdo, conteúdo. As dificuldades que nós encontramos aqui é um pouco mais sobre infraestrutura, porque nós não temos energia elétrica aqui, então fica um pouco mais difícil de você trazer alguma tecnologia, o acesso à internet para você trazer novas, coisas assim mais novas, é um pouco mais limitado. Porém, não é impossível. A gente tem a oportunidade de estar indo para a cidade, levando eles para estar conhecendo outras instituições, temos também como ligar o gerador aqui, utilizar os recursos. Então, a nossa maior limitação seria em a questão da infraestrutura. Mas, no demais, assim, com os educandos mesmo, é muito bom de trabalhar, nós não temos tanto essa dificuldade com os educandos, não. Em relação aos educandos da cidade, é bem mais tranquilo trabalhar aqui do que lá. Os alunos que nós temos aqui, eles são bem heterogêneos mesmo. Então, tem pessoas que vieram do Paraguai, tem pessoas de várias regiões do Estado, até, às vezes, de outros estados. Então, entram em conflito com a questão cultural. Muitas vezes, até eles se acostumarem com a própria fala, né? Quando eles veem, por exemplo, uma criança que veio do Paraguai, foi criada no Paraguai, ela já chega falando diferente, escrevendo diferente. Então, a gente tem que trabalhar bastante essa questão da escrita. Então, nós temos essa cultura bem diversificada dentro das salas. Então, você tem que trabalhar de uma forma para que todos se adaptem. Olha, o que nós trabalhamos aqui, não deixa... Os alunos que estão aqui no campo, eles não deixam de ter os conteúdos básicos que se tem na cidade. só que são trabalhados de uma metodologia diferente. Então, você tem mais aulas a campo, você pode fazer visitas pelo acampamento, ver, por exemplo, se você estiver trabalhando sobre flores, você tem a possibilidade de estar fazendo um passeio, coletando, vendo, no momento mesmo, né? Na própria natureza. Então, são coisas que você trabalha de forma diferente, trazendo métodos que se trabalham lá fora, só que lá fora você tem um laboratório, por exemplo, para você visualizar uma lupa. Aqui não, é uma coisa assim mais natural, é uma coisa assim mais espontânea, porque eles mesmos são mais espontâneos. Então, o que eles falam é o que eles pensam, então, eles participam dessa forma. Então, a gente trabalha através de conversa, de se troca com eles mesmos, fazer com que eles participem também. Aqui, a escola oferece desde, no momento, nós temos desde a educação infantil até o ensino médio, e à noite, para as pessoas que não tiveram a oportunidade da faixa etária, elas podem estar participando da educação de jovens e adultos, que são supletivos de quinta à oitava série, o ensino médio, ou ainda a alfabetização de jovens e adultos no período noturno. No período diurno, que nós temos, então, os alunos que são do fundamental, médio, educação infantil, nós temos alunos que, normalmente, se eles estiverem dentro da faixa etária, eles terminam por volta dos 17 anos o ensino médio. Mas, lembrando que, justamente por termos alunos que perderam um ano por terem mudado de acampamento, ou então vieram do Paraguai, então não conseguiram, muitas vezes, vaga nas escolas, nós temos alunos fora da faixa etária. Mas, não é muito diferente da cidade, não. Também acontece como lá também. Aqui, eu gosto muito, já estou há um certo período aqui, eu gosto muito de trabalhar aqui. A forma com que a gente trabalha, a forma com que eles participam, a questão do respeito, da troca de ideias, deles estarem participando, é uma coisa, assim, que traz uma satisfação muito grande. de você acompanhar o recurso deles, a própria evolução, que muitos que tinham muita dificuldade, que você se frustra numa sala com 40 alunos, que não querem nada com nada, que não, você encontra uma turma reduzida, e uma turma bem educada, uma turma que participa, que tem mais vontade que a maioria das turmas. Então, assim, é muito bom a gente estar aqui. Muito bom! Tchau, tchau.